Muito bem minha galera, estamos de volta, vamos passar aqui pelo Itapirapuã O nome aqui da localidade aqui da cidade É Itapirapuã galera É o nome aqui do lugar Cidadezinha aqui Olha o nome aí galera, Itapirapuã E aí nós vamos tocar em frente aqui na BR-080 070 aliás Próximo agora é Cidade de Goiás Aqui é que ele chama o Goiás Velho Por onde nós vamos passando aqui É o Goiás Velho Uma outra vez que nós viemos nós abastecemos nesse posto bem aqui Vamos lá, vamos embora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Descendo aqui devagarzinho Quebra-mola Pod Angelzinha aqui para Vamos tirar por a redor dele aqui para ficar mais bonito E aí vamos saindo aqui do Itapirapuã Agora vamos descer o alto Vamos botar pra rodar de novo Galera Próxima cidade é a cidade De Goiás Pois é galera Fizemos mais um videozinho aí Olha o Goiás E aí a gente vai Dar uma desligadinha aqui Daqui a pouco a gente volta de novo Ainda está cedo Ainda do dia E nós vamos descendo aqui Na BR 070 Valeu aí galera E aí E aí E aí E aí Obrigado.